Música Capturar um troféu é o sonho de todo pescador e com o nosso apresentador não é diferente a cada viagem a expectativa de bater o seu próprio recorde continua quando a fisgada acontece as pernas tremem na esperança de capturar um peixe maior Bem, eu vou falar um pouco do equipamento que eu estou usando, essa modalidade currículo essa vara crucial Shimano de 7 pés são 15,30 libras de perfil baixo, uma carretilha curado 300E pode ser usada também na modalidade isca viva linha 0,22 milímetros, é muito legal porque chega bem ao fundo multifilamento, e a outra é uma carretilha de perfil alto com uma vara de 6,5 pés, 12,30 libras e vou aproveitar e mostrar para vocês o líder aqui se usa um líder de 0,90 milímetros de monofilamento com um snap na ponta e um girador na outra assim a isca vai trabalhar melhor porque o dourado não chega a colocar toda a isca na boca ele coloca praticamente a metade e fica a outra parte para fora então ele vai nadar bem esse tipo de líder as iscas que a gente usa aqui são iscas como a cucu de barbela longa que ela é muito parecida com uma banana funciona bem demais para os pintados as alfres muhara as alfres que imitam lambari são perfeitas para pescar o dourado e também o pintado acaba entrando em cores vibrantes, cores diferentes são de fabricação argentina e aqui vocês vão ter resultado com esse material como também outros materiais que o guia vai poder indicar para vocês e vocês vão ser muito bem assessorados vem pescar! baixem pescar o dourado vai! 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 Peixe, 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 peixe. Aí, dourado. Dourado, velho. Nossa, mãe. Levando linha, feito doido, gente. Levou com tudo. É peixe grande. Peixe bruto mesmo. Porque o peixe é bruto, sol quente. Mas vamos trazer ele. Aê, Luiz. Aê, Luiz. Bichão. Nossa senhora. Gente, a água está muito limpa. A gente tem que trazer com calma esse peixe. Para não ter... Problema. Vamos trazer. Ei, 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 ei. Pode puxar linha, Luiz. Pixo grande. Não adianta se afobar. A adrenalina toma conta, mas tem que se controlar. Para não perder o troféu. Ó, está subindo para pular. Nossa senhora! Ih, dourado. Está aqui embaixo, está aqui embaixo. Deixa eu passar para o lado da frente. Vamos passar para o lado da proa lá. Dourado, lindo. Controlar com calma. Porque o bicho é muito grande, é pesado. Olha, ele está aqui para o lado. Já está se preparando para subir. Ajeita o barco, Luiz, faz favor. Para trás um pouco. Para trás um pouco. Nossa, mãe, o tamanho, gente. Olha o tamanho disso. Que dourado lindo. E esses dourados todos, quando são muito grandes, assim, são fêmeas. Então, a preocupação é dobrada, para ter o maior cuidado com peixe desses. Porque um peixe desses é um excelente reprodutor. Contigo, Luiz. Não dá porque eu vou botar o barco aqui. Aê! Nossa senhora! Olha o tamanho disso. Olha o tamanho. Gente, é dourado para 18, 20 quilos. Olha o tamanho disso aqui. Linda de uma fêmea. Aê! Vai! Vamos para a praia. Toca, 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 toca. Lá naquela praia vazia, sem gente. Olha só que peixe lindo. Aí, ó. Olha aí, pessoal. Que lindo dourado. Que maravilha. Te abaixa aqui, Luiz. Faz uma foto. Te abaixa. Bem abaixado. Isso. Aqui. Vamos soltá-lo que está na hora dele ir embora. Vai lá, bichão. Lindo. Aí. Vai para casa. Muito obrigado de novo, Luizinho. Valeu, gente. Muito legal. Está aí mostrar para vocês que cuidando a gente sempre vai ter esses peixes aqui. Maravilhoso. Obrigado. Vamos lá, bichão. Grande dourado. Nossa. Gente, terceira passada. Já entrou. Essa cancha aqui, uma cancha muito famosa, que é esse lugar de pesca. É ponta galinas. Eu já havia falado para vocês. Mas isso aqui é ponto de grandes embates, de grandes peixes. Surubias, dourados. Peixes grandes mesmo. É hora de pegar os grandes mesmo. Está elétrico. Vai pular. Vamos ter que ter cuidado também, ao mesmo tempo, com rapidez, para não perder esse peixe. Gente, a boca do dourado é muito dura, tem muito osso. Então, para se perder, para até que a garateia entre bem na boca, é complicado. Aqui eu estou controlando aqui. Então, agora, a gente vai ver se bota já. E aí, dourado, calma. Aê, gente. Está aí o bicho. Belo dourado. Lindo. É isso aí, pessoal. Aqui tem muito. Vamos soltar logo. Vai lá. Dá um sorriso para o Zacaria lá, vai. Que beleza. Valeu, Luiz. Valeu, gente. Muito legal. Vamos continuar a pescaria. Isso aí, Rodrigo. Isso aí. Traz com calma. Dá uma frouxa linha. Isso. Mas isso aí é uma beleza, hein. E aí, pessoal. O que estão achando da pescaria aqui? Agora já está com mais 35 minutos de briga, né, esse peixe. Nossa. Nossa. 35 minutos, não vimos a cara dele, hein. É isso aí, é isso aí. Tem que pelear com ele mesmo. Lindo. Beleza, hein. Belo dourado. Parabéns, Rodrigo. Olha que lindo dourado. Parabéns. Parabéns. Agora eu só quero que vocês me digam o seguinte. Por que vocês vieram para cá? Vem para cá porque aqui tem dourado. Pega dourado. Tem que estar buscando esse aí. Além disso, o dourado hoje na Argentina está preservado. Nós precisamos fazer isso no Brasil, preservar o dourado. Preservar o peixe no dourado. No Brasil, preservar o peixe. Olha aqui o dourado do lado. Isso é um brinde, uma contemplação para vocês e para todo mundo. Pessoal, está aí, olha o que um peixe desses é capaz de fazer a alegria que passa para o pessoal que vem aqui pescar. Então, quanto a isso, não tenho a menor dúvida. Tem que ser preservado. Parabéns a vocês. Obrigado, Rodrigo. Parabéns também, Argentina, por preservar o peixe. Peixe esportiva. Não podemos esquecer da pousada. Queria agradecer ao pessoal que nos deu a maior força para poder fazer essas tomadas. Largar um pouco da pescaria deles para nos ajudar. É isso aí. Muito obrigado para vocês. Quer saber mais sobre essa pescaria? Então ligue para o número que aparece no vídeo ou mande um e-mail. O programa chegou ao fim. Então continue com a gente pelo nosso site www.pescaalternativa.com.br Fique agora com o programa A Grande Ideia. Tenha um bom domingo, ótimas pescarias e até a semana que vem. Eu te espero. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho